Seguimos, seguimos! E esse é o Zapateu, Francisquita! Opa! E o Paz da Francisquita! Achei! E esse é o Zapateu, o Zapateu! E o Paz da Francisquita! E o Jari Kuncas vai quebrar! Cabral aqui tudo o carisma! E esse é o Zapateu! E o Paz da Francisquita! E o Jari Kuncas vai quebrar! Cabral aqui tudo o carisma! E esse é o Zapateu! Amém. 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 Este es un sábateón. Este es un sábateón. Siempre el destino. Qué juicio para ti. Rico. Rapidito, 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 rapidito. Muy bien, señores. Esos aplausos fuertísimos para su pareja. Qué bonito, qué bonito. Hacemos uma pausa E já está E já A primeira pausa, vocês, senhoras